Foi uma reunião muito boa, importante, parabenizar as quatro equipes que chegaram até aqui. Hoje eu vim representando a equipe do Corinthians, imeditamente estamos chegando em uma semifinal, estamos muito contentes e parabenizar a Sul-Americana pela competição, até aqui foi tudo bem e a reunião se tratou mais para os detalhes e informações, tanto na parte de futebol como de segurança dos jogos.